Agora folgado mesmo é esse cara que vou colocar agora. Ele só não me chamou de santo quando fui gravar entrevistas com ele, o resto ele falou tudo, viu? Esse cara foi preso depois de roubos na Zona Norte. Depois de praticar um assalto num estabelecimento comercial no conjunto Milton Gavetti, esse rapaz foi abordado pelos policiais militares aqui no Jardim Planalto, revoltado, mal educado na enormidade. Só que pulou, né Diego? É, positivo, o Copom passou aí pra toda a rede que tinha um elemento aí que tinha acabado de fazer um roubo aí na farmácia. Aí as viaturas atentas aí, começou a fechar o cerco perto de onde ele estava, né? E a equipe aí teve êxito aí em localizar bem na hora que ele estava tentando adentrar dentro de uma Kombi aí também pra praticar o crime de roubo da Kombi, da fuga. A gente conseguiu avistar ele correndo ali pra dentro do mato e conseguimos pegar ele ali, o cidadão ali. Ô Fera, como que foi a bronca lá? Você estava estressado até agora há pouco, ué? Ainda não quer mais conversa comigo não? Mas o pôs que tinha um c****** arrombado do capeta. Você está estressado por quê? Lixo. Eu que sou lixo? É um lixo mesmo, rapaz. Você é o quê, cara? Você se considera o quê? Um cidadão de bem? Um cara trabalhador? Seu terror, sua vida desgraçada. Eu que dou seu emprego, c******. Você que dá meu emprego? Não, quem dá meu emprego é a televisão. Pela c******. Cadrãozinho, pé de chinelo, hein? Eu fui de cano, desgraçado. E como que foi a bronca? Como que a polícia se pegou aqui? Você é bocu, né, cara? Boccu, vai? Estressadinho? Ficou de dois caras, desgraçado. E eu só dou risada. Eu sou bem só carinho mesmo. Você quer que eu faça o quê? Que eu choque? Você tá preso, tudo detonado, tudo sujo. Ficou bom, hein? A doivador morreu no meio do mato aí. É. Preso, pulou. É. Fedendo pra caramba. É. E agora preso. Vai ser o autor em flagrante pro... Vou comer nas suas custas agora. Minha custa? É sim. Eu não vou pagar nada pra você. Vai? Com certeza. Não mandei. Não te devo nada, rapaz. Deve mesmo. A mim não. Deve pra justiça agora. Então já era. Rapaz, você roubou um comércio? Não, roubei sua mãe. Pra fugir, roubou uma Kombi? Com assalto. Com o meu, rapaz. Você entrou na Kombi, não fez a vítima trazer você aqui no meio do mato? Tá inventando coisa já, eu, Zazarento. Davi Jr. Pereira Azevedo. Esse é um louco mesmo, né? Eu acho que xingando ele, estressado, dava risada. Quando ele xingar, eu dava risada. Ele fica mais louco da vida ainda. Ô, Davi. Rapaz, esse cara, ele é um artista, viu? Porque ele, na hora lá, ele tava bem... Assim, nós chegamos, ele tava na viatura, né? Um camburãozinho da viatura. Ele pegou, quando ele olhou do lado e me viu chegando, ele já começou a xingar. Falei, rapaz, tô vendo que hoje é o dia. Tô vendo que hoje é o dia. Falei, beleza, vamos bater um papo aqui com o tal do Davi. Daí ele só falou isso. Mas xingou até a terceira geração da minha família. Davi Jr. Pereira Azevedo. E diz que lá no Quindepê, ele tava estressado ainda, ele xingava os policiais. Ele ofendia todo mundo. Esse cara tava chupeta, tava chupeta. Devia estar com a carona cheia de droga. Só podia, né? E ele levou sorte, rapaz. Levou sorte, pegou uns meninos tranquilos, rapaz. Ele xingava os policiais. Os policiais nem ligavam. Dava risada também, nem ligava. Se pega uns caras mais estressados, ele não ia xingar muito não, viu? Mas o Diego e o parceiro lá só riam. Tava igual eu. Davi xingando. Vamos dar risada, vamos dar risada. Davi! Agora, ó, se tá mais calmo, né? Eu tava tristinho aí no Quindepê. E eu tô aqui, ó, soltinho. Feliz da vida em ver sua cara aí no ar preso, né? Davi Jr. Pereira Azevedo. Ó, sem estresse. Júlio, Davi? Sem estresse. Tchau. Obrigado.